Fraternais saudações, sejam muito bem-vindos, dignos e dignas, a este que é o nosso vídeo de número 475, quadrigentésimo, septuagésimo, quinto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, e desde já, deixe aqui nos comentários a seguinte frase, antigo axioma e sentença, a magia nada soma, mas tudo multiplica, a magia nada soma, mas tudo multiplica. Esta é a frase e o axioma central, inclusive, de estudo neste nosso vídeo. Vamos responder particularmente cada um dos senhores, deixe aqui, A magia nada soma, mas tudo multiplica. Indo direto ao ponto, dignos e dignas nesta oportunidade, vamos falar sobre a lei da atração aplicada ao dinheiro. E, para tanto, vamos subdividir a nossa reflexão em três frases, em três sentenças, que vão explicar, fundamentalmente, o mecanismo e as engrenagens de funcionamento, de aplicação da lei da atração na questão financeira. E aqui chamamos lei da atração não apenas este modismo acerca do poder do pensamento, por vezes também chamado popularmente e neófitamente de poder do pensamento positivo, mas há antigos, antiquíssimos princípios herméticos que vão falar acerca, sim, da capacidade humana de cocriar, da capacidade humana de direcionar o poder da vontade, o poder da visualização, o poder da emoção, o poder da concentração pensênica, a fim de fazer com que o universo material pessoal, ele ande, ele caminhe e reflita concomitantemente aquilo que se desenha no íntimo. Vamos à primeira frase explicativa, a primeira das três, que é a seguinte, dignos, você não atrai aquilo que pede, mas aquilo que sente. Você não atrai aquilo que pede, mas aquilo que sente. Deixa aqui nos comentários, eu não atraio aquilo que peço, mas aquilo que sinto. E esta primeira frase já explica aquela inicial que escrevemos aqui neste nosso comentário no YouTube. Vejamos, a magia nada soma, mas tudo multiplica. Se nós nos aproximamos do nosso momento de oração, do nosso momento de meditação, dos nossos rituais, dos nossos processos de visualização, de mantralização, com o coração já preenchido pelo amargor de não ter o suficiente, pela tristeza da falta, da debilitude, da ausência, inclusive a nível financeiro, ah, universo, eu não tenho o suficiente, mas Deus não me abençoa, porque a minha família não me favoreceu, porque o governo tal ou qual não me ajuda, porque as circunstâncias não me são favoráveis, porque há olho grande em cima de mim, porque a vida trabalha continuamente contra os meus propósitos, porque eu sou amaldiçoado ou amaldiçoada. Se este é o sentimento permanente, se este é o conjunto de ideias, ou seja, se esta é a natureza do pensamento que reina na grande parte do tempo no seu interior, infelizmente, não adianta fazer rituais, não adianta fazer mantralizações, não adianta o ponopono, ou quaisquer outras práticas mais ou menos místicas, mais ou menos gnósticas e esotéricas, de exaltação e maximização da força do pensamento. O ideal é que, em primeiro lugar, você transforme o seu próprio sentimento. Lembremos da frase do axioma do mestre Jesus e Yavé, que diz, e Yeshua, que diz o seguinte, certa feita, abre aspas, Aquele que tem, ser-lhe-á dado, e aquele que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Fecha aspas. Aquele que já possui, ganha mais, e aquele que acha que não tem, que considera-se azarado, que se considera uma pessoa aquém das possibilidades de ganho, ele vai ter cada vez menos e menos. Aquele que tem, lhe será dado cada vez mais e mais, e aquele que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Portanto, esteja no que concerne a magia do dinheiro, de atração financeira, atento à grande parte do tempo da natureza, acerca do tempo e da substância do teu próprio sentimento, do teu pensamento, das tuas emoções. Portanto, repita para si mesmo, eu tenho o suficiente, o universo me abençoa, eu sou uma pessoa feliz, eu consigo atrair cada vez mais e mais bons, e luminosos, brilhantes, refugentes resultados financeiros em minha vida. Todas as vezes que você se ver num pensamento de auto-guilhotina, de auto-sabotagem, de auto-derrapagem, no que concerne a magia do dinheiro, você vai se trabalhar no sentido de transformar, de retificar este mesmo sentimento. Por isso, é que também vem uma outra frase, também do Mestre Jesus, muito importante, orai e vigiai. Não basta meditar, não basta orar, não basta pedir, não basta visualizar. É também necessário, digno e digna, que acompanha até o final, aqui os vídeos do nosso canal, que você esteja vigilante, vigilante quanto às suas emoções, os seus pensamentos, as suas palavras. A segunda frase, sentença desta nossa reflexão de hoje, neste vídeo 475, acerca da magia do dinheiro, ou da lei da atração aplicada ao dinheiro, dignos, é, eu não atraio aquilo que invejo, mas aquilo que abençoo. Isso é muito importante, ou seja, todas as vezes que você se deparar com a vida de alguém, que seja um pouco mais abençoado, abençoado, ou muitíssimo mais abençoada que a sua, todas as vezes que você vê que o seu vizinho, que o seu parente, que o seu concorrente, que o seu colega, enfim, possui algo que você gostaria de ter, mas que feliz ou infelizmente, seja lá porque, conjuntura for, você não tem, o que você vai fazer é abençoar aquele bem. Você vai abençoar aquela conquista, você vai abençoar aquela pessoa e aquela situação. Não se permita ficar ruminando sentimentos de tristeza, de amargura, que vai desaguar inelutavelmente no que nós chamamos de inveja. E veja bem, não confundir inveja com o espírito propriamente da conquista. Vejamos que, eu tenho aqui em mãos esta caneta vermelha. É inveja você desejar ter uma caneta vermelha igual a esta? Eu tenho atrás de mim um biombo, lindíssimo. É inveja você desejar ter um biombo igual a este ou melhor do que este? Eu tenho aqui, sobre a cabeça, este taquiá, que é um instrumento também de natureza religiosa, espiritual. É inveja você desejar isto? Não. Não é inveja você desejar uma casa que você tenha visto numa revista, um carro que você tenha visto passando na rua. Não é inveja você desejar o corpo dos sonhos, a saúde dos sonhos. Não. A inveja, ela vai se instalar e vai se caracterizar e se consumar quando você se deixa e se permite arrastar pelos sentimentos de tristeza e de destruição daquilo que o outro tem. E principalmente quando você se deixa também arrastar pelo sentimento de querer não algo semelhante, não alcançar o mesmo nível, mas ter exatamente aquilo que o outro tem. Você não fica contente, você não fica feliz, você é arrastado por um sentimento de tristeza, de desespero e de inveja, portanto, pelo aquilo que o outro tem, pelo aquilo que o outro conquistou, pelo aquilo que o outro é e possui. Então, todas as vezes que você ver um carro, uma casa, um objeto, alguma conquista, algum bem, você vai calmamente respirar profundamente e vai abençoar. Eu abençoo isto e multiplico isto na vida de fulano de tal e trago isto também para a minha vida. O frater tem essa caneta, eu abençoo essa caneta nas mãos dele, eu multiplico este poder e mais do que isso, eu também atraio isso para a minha vida. Eu não atraio apenas aquilo que abençoo, mas atraio também aquilo que amaldiçoo. A segunda frase, portanto, para resumirmos é esta, eu não atraio aquilo que invejo, mas sim aquilo que abençoo. E caminhando para o fim desta nossa reflexão, dignos, a terceira e última frase é a seguinte, eu não atraio aquilo que sonho, mas aquilo que construo. Por vezes, quando o indivíduo mais neófito e desatento começa a ler acerca do poder do pensamento, do poder da mente, da capacidade de cocriação, ele tende a imaginar inevitavelmente em alguns casos que basta tão e somente ele visualizar, ele mantralizar, ele pedir, ele orar, etc, que as portas do universo vão se abrir para si, que as janelas do cosmos vão se abrir e derramar por sobre a sua vida aquilo que ele deseja. Não é bem assim. Vejamos, na grande maioria dos casos, embora por vezes você possa, sim, alguns indivíduos possam ter bênçãos espetaculares, inexplicáveis, a natureza procura o caminho mais viável e o caminho, inclusive, que vai trazer mais e maior aprendizado para o próprio iniciado. Portanto, observe que a vida, o universo, a inteligência cósmica infinita, o grande arquiteto do universo ou Deus, Deusa como queira, o que ele vai fazer é te dar as ideias, vai te aproximar das circunstâncias, das conjunturas, do que você deve fazer para alcançar uma maior prosperidade, abundância financeira para a sua própria vida. Por vezes, o que você tem que retirar são determinados gastos, por vezes, você tem que executar um determinado trabalho, por vezes, você tem que sair do seu emprego atual e se encaminhar para uma outra atividade empreendedora que seja. Ou seja, é significativamente importante que você esteja atento, atenta, digno e digna aos sinais que a própria vida coloca diante de ti. E mais do que isso, que esteja também disposto a trabalhar, que esteja disposto a construir, que esteja disposto a edificar. Você não ganha dinheiro, você constrói o dinheiro, você não ganha abundância e prosperidade, você constrói a sua abundância e a sua prosperidade. Digníssimos irmãos e irmãs, claro que sim, voltaremos a este tema e a outros semelhantes sob outros ângulos futuramente. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Eu sou uma apoiadora, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. Paz profunda.